Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos Dias, sou professor titular da Unicamp, titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. O Instituto Butantan divulgou os resultados de eficácia em fase 3 da Coronavac. 78% de eficácia, com redução de casos graves e nenhuma morte entre os infectados. É um resultado excelente, é uma vacina que vai nos ajudar muito a sair dessa pandemia. Nós vamos certamente precisar dessa vacina e de todas as outras para sairmos dessa pandemia. E também de uma elevada adesão da população brasileira, independente da nacionalidade das vacinas. Mas nesse momento, nós estamos presenciando a maior campanha de desinformação da história desse país na área de saúde pública. Então, como cerca de 50 países já iniciaram as suas campanhas de vacinação contra a Covid-19, e mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas com segurança, e ninguém morreu ao tomar as vacinas, O criminoso movimento anti-vacinas está adotando agora outras estratégias sujas para assustar a população. Esse movimento está promovendo uma intensa disseminação de mentiras e teorias da conspiração sobre as vacinas contra a Covid-19. Vamos aqui rebater duas das fake news que estão circulando agora nas redes sociais. Uma envolvendo a talidomida e a outra dizendo que as vacinas alteram o nosso DNA. É muita criatividade usada para o mal, infelizmente. A talidomida é um medicamento que foi utilizado como sedativo por gestantes lá nos anos 50, para aliviar casos de enjoo matinal e que causou má formação congênita. Agora circulam mensagens nas redes sociais dizendo que a talidomida foi aprovada às pressas em 1956. As mensagens associam de forma criminosa os efeitos da talidomida às vacinas contra a Covid-19, dizendo que as vacinas também vão provocar má formação congênita em bebês, porque elas foram desenvolvidas muito rapidamente. A talidomida não foi aprovada às pressas. Apenas as normas regulatórias na época, há quase 70 anos, eram muito menos rigorosas do que hoje, gente. E testes teratogênicos em animais nunca foram feitos naquela época. Aliás, essa tragédia com a talidomida serviu para aumentar o rigor em todas as fases de testes para o desenvolvimento tanto de medicamentos como de vacinas e revolucionou a indústria farmacêutica. E a ciência avançou muito da década de 50 para cá, convenhamos. Hoje, qualquer efeito teratogênico é investigado na fase de ensaios pré-clínicos em vivo em pequenos animais. E nenhuma vacina jamais chegaria à fase 1 de testes clínicos em seres humanos, caso apresentasse qualquer risco para a saúde humana. Nenhuma vacina contente a talidomida, gente. Assim como nenhuma vacina causa deformidades em bebês. É uma mentira vergonhosa. Nossa vacina salvam milhões de vidas por ano. Nenhuma vacina contra a Covid-19 vai alterar o nosso DNA, que está lá dentro do núcleo das nossas células, bem protegido. Esse é um vírus de RNA. Ah, o RNA do vírus, como ele é. Imaginem, de forma lúdica, uma palavra gigantesca com 30 mil letrinhas. Todas unidas, grudadinhas. Cerca de 27 mil dessas letras estão dentro do vírus. Lá dentro. E cerca de 4 mil letras estão fora. Por exemplo, naqueles espinhos, na parte externa. Do SARS-CoV-2. Apenas para facilitar o entendimento, é como se os cientistas pegassem as primeiras 200 letrinhas dessas 4 mil letras que estão na parte externa do vírus. A parte que ele usa para entrar nas nossas células e infectar o nosso organismo. Essas 200 letrinhas, elas são, então, usadas para preparar as vacinas. E enganar o nosso sistema imunológico. Que é bobinho. Aí o sistema imunológico vai pensar que tem um vírus no corpo e vai produzir anticorpos. Mas o vírus, com as 30 mil letrinhas, gente, ele não está lá, porque as vacinas têm apenas um pedacinho do vírus com 200 letrinhas. Aí quando o organismo tiver contato, sim, com o vírus real, com as 30 mil letras, o sistema imunológico vai reconhecer, vai dizer, opa, já conheço esse invasor. E vai lá nos proteger com os anticorpos e a resposta de proteção. Nem a vacina do Butantan com a Sinovac, que usa o vírus inteiro, mas inativado, morto. Nem as vacinas que usam pedaços de RNA do vírus, como as da AstraZeneca com a Fiocruz, a da Janssen, a do Instituto Gamaleya da Rússia. Assim como nem as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna afetam o nosso DNA. Essas vacinas, elas usam apenas um pedacinho do RNA, apenas uma parte pequena do material genético do vírus, aquelas primeiras 200 letrinhas, que não entram no núcleo das nossas células onde está o nosso DNA. Nem o próprio vírus, gente, que coloca dentro das nossas células o seu RNA inteiro, com a palavra contendo as 30 mil letrinhas, consegue modificar o nosso código genético, porque nem o RNA do vírus entra no núcleo das nossas células. Ainda bem, essas mentiras, essas fake news, não têm a menor plausibilidade científica, porque o vírus que insere todo o seu RNA nas nossas células teria muito mais tendência para modificar o nosso código genético, mas nem ele faz isso. Não vão ser as vacinas com apenas um pedacinho do RNA do vírus que vão nos transformar em jacarés, que vão mudar as cores dos nossos olhos ou provocar deformidades em bebês. Mas nós sabemos que o SARS-CoV-2 causa uma série de problemas nos pulmões, no coração, no intestino, no fígado, causa distúrbios neurológicos. O vírus mata e deixa sequelas, muitas delas irreversíveis. É o vírus que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo e está atingindo a marca de 200 mil mortes no Brasil. Subnotificadas. É o vírus que tem que ser combatido, não as vacinas. O Brasil tem o maior programa de vacinação em massa do mundo e campanhas criminosas como essa estão assustando a população e pode afetar não só a campanha de vacinação em massa contra a Covid, mas também podem afetar a cobertura vacinal contra doenças como polio, gripe, sarampo, meningite e outras. Como as nossas autoridades, lá de cima, que deveriam estar aqui nesse momento, combatendo essas mentiras, combatendo a pandemia, que deveriam estar aqui defendendo a importância da vacinação em massa, o uso de máscaras, o distanciamento físico, dando exemplo para a população, mas não estão porque insistem em negar a pandemia, insistem em relativizar a gravidade de uma crise sanitária mundial. Então nós, cientistas que estamos do lado da população, vamos fazer a nossa parte, mesmo que de baixo para cima. As vacinas que forem aprovadas pela Anvisa e produzidas por instituições centenárias, como o Butantan e a Fiocruz, que são motivo de orgulho para nós brasileiros, assim como as da Pfizer, as da Moderna, que vêm sendo aplicadas em vários países com segurança, devem ser inseridas no Plano Nacional de Imunizações, o nosso PNI, sendo distribuídas para toda a população pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Tanto o PNI como o SUS são motivo de orgulho para nós brasileiros. Não divulgue vídeos ou áudios com mentiras comparando as vacinas com a talidomida. Por favor, não ajude a espalhar mentiras. Não repasse informações maldosas e irresponsáveis. Ajude a espalhar verdade, empatia, respeito pela vida, responsabilidade social e defenda as vacinas que forem aprovadas contra a Covid-19. Essas vacinas são o grande legado dessa pandemia e uma vitória absolutamente extraordinária da ciência. Já são 50 países, quase 50 países vacinando suas populações e pouco mais de 14 milhões vacinadas com segurança. Aqui no Brasil nós estamos esperando. Mas a ciência vai vencer a pandemia, vai vencer essa infodemia de fake news e logo nós teremos os primeiros efeitos colaterais da vacinação. Sabem quais? Nós voltaremos a abraçar nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos amigos. As crianças vão voltar para as escolas, as universidades vão abrir. Nós teremos a retomada da economia. Todos vão poder voltar a trabalhar sem medo. Nós veremos públicos nos estádios de futebol e em outros esportes. Nós poderemos nos locomover, viajar, aglomerar, fazer reuniões, frequentar bares, restaurantes, festas e praias sem culpa, gente. Abraça a causa da vacinação. Fiquem todas e todos em paz e em segurança.